Oi pessoal, estou fazendo um vídeo aqui para minha esposa, estou tirando polpa de graviola. Polpa da graviola, né? Isso, eu já tinha começado a tirar, acho que tem que tirar agora. Isso. E eu estou aqui tirando. Olha o tamanho dessa graviola, grande né, Leonardo? Grande, grandona. Nossa. Aí você tira a casca aqui, olha. E tem um cheiro muito bom, né Leonardo? O cheiro é ótimo. Nossa. Essa está bem madura, né? Tá. Como foi que você pegou ela? Então, esses dias eu fui lá, eu apertei ela, estava meio durinha ainda, né? Falei, sabe, não está boa essa graviola. Aí agora fui lá para tratar das galinhas e vi ela caída lá, ela caiu. Tem muita semente? Tem bastante. Tira a casca aqui. Ah, mas está um cheiro bom, pessoal. Se vocês pudessem sentir esse cheirinho aqui. E interessante, né Leonardo? O que nós estávamos comentando aqui, né? O suco da graviola, ele fica bem grosso e liguento, né? Fica uma liga, mas é muito saudável, né Leonardo? É muito bom. Muito bom, né? É muito para a saúde, né? É. Olha, pessoal, como que tira. Olha, tem muita semente. Então, tem que pôr a mão mesmo, não tem jeito. Viu? Então, estou tirando aqui a pouco. Tem que colocar a mão mesmo, né Leonardo? Não tem outro jeito, né? Não, para tirar semente não tem. Tem muita semente, né? Mostra a semente. Olha lá. Olha lá, pessoal. Olha a semente. Então, aí o suco, pessoal, ele fica bem grosso. Assim, quando você bate ele, ele fica numa espessura. Depois, quando você vai beber, ele tá... Ele... Você deixa... Você faz ele, né? Daí ele fica mais grosso, né Leonardo? Fica. Fica bem consistente. É. Mas o sabor é delicioso. A única coisa, assim, que ele é meio, assim... Tem gente que vai sentir dificuldade de beber. É por causa da liga, né Leonardo? Ele é liguento. Ele é meio liguento. Ele é meio liguento, mas ele é excelente. A graviola, ela tem vários benefícios. Ela combate as células cancerígenas. É... Quer falar um pouco aí você? Fala você, Leonardo. Pressão, né? Pressão arterial. É. Ela trata a pressão arterial, né? Trata o baixo colesterol. Baixa o colesterol. Olha que maravilha, olha. Que sério. E aqui no sítio tem três pés de graviola. Então a gente tá aproveitando aqui, ó. Essa fruta. É... Agora... Ela é diurético também. Ah, ela é diurético. Aí pessoal, tá vendo? Eu já tomei hoje três vezes o suco de graviola, né? Vou tomar agora, né? Porque agora ela tá madurando, né? E tem mais uma ali. Ela caiu, né, Leonardo? Então tem que aproveitar, né, pessoal? Tem que aproveitar e desligar. Tirar as polpas e guardar, né? Porque... Isso. Não caiu. Porque elas tão caindo e tá rachando, Leonardo. Racha. Racha. Cai, racha e perde, né? Porque... Olha o tanto de polpa. Olha que linda a polpa fica. Ah, eu acho que a polpa lembra a jaca. Né? Isso, lembra. A cor da jaca. Então hoje aqui, Leonardo fazendo... Tirando a polpa da graviola. Aqui na roça, né, Leonardo? Isso. Eita, que maravilha. Viver na roça é bom demais, né? É. É bom que tem bastante fartura, né? É, tem bastante fruta aí pra gente... É. E é assim que tira a polpa aqui, né? Da graviola. Tem que pôr a mão. Eu não sei se tem outro jeito de tirar, né? É, esse é o nosso jeito aqui na roça, né? É o nosso jeito, né? É. É o jeito que a gente sabe aqui, né? Então a gente... Cada um faz do jeito que sabe, né? Então esse é o jeito que nós, né? Nós vamos tirar aqui, depois nós vamos congelar ela, né, Leonardo? Isso. Vamos congelar pra gente tá fazendo o suco sempre, né? Pra... Tem gente que bate com semente tudo, no notificador, depois... Coa, né? Coa. Eu prefiro tirar. É, você tira a semente... Às vezes a semente amarga, não amarga? Não, é que dá menos trabalho depois, né, pá? Não precisa ficar... Então... Olha essa daqui, pessoal, como que tá. Já tá rachando, tá vendo, ó? Essa você pegou no pé, Leonardo. Essa eu peguei no pé. Pegou no pé. Então, Leonardo pegou ela no pé, porque se deixar cair, racha, papo, espativa tudo. Então, esse é o nosso vídeo aqui, aqui na roça, tirando a polpa da graviola. Tem um pouco de suco ali na geladeira que eu já fiz hoje, né? Tem um suco. Depois você põe no copo aqui pra eles... Pra ver se dá pra eles verem como que fica o suco, né, Leonardo? Grosso, né? É. Faz uma sujeirinha, mas faz parte, viu, pessoal? Depois a gente limpa tudo. Aqui está, pessoal, o tanto de polpa que deu, né? Meu esposo tá tirando aqui ainda. Deixa eu ver, Leonardo. Olha. E... Olha aqui o tanto de caroço, ó. Fora os que tá por baixo. Tudo isso aqui, ó, de polpa. A graviola tem vários benefícios, né? Põe um pouco. Deu tudo isso. Dá pra fazer quantas vezes suco? Umas cinco... Quatro, cinco jarras dessa daí dá pra fazer. É. De um litro. Aquele ali é o suco... Tá um litro e meio essa jarra. É o suco pronto, né? Então deixa... Olha aqui, pessoal, ó. Rendeu tudo isso aqui de polpa, né? Então ainda meu esposo tá tirando ali ainda. Então a graviola é uma fruta que ela é meio viscosa. É viscosa que fala, né, Leonardo? Ela é. Ela é meio viscosa. O suco também fica viscoso. Mas é um suco excelente. Tem vários benefícios, né? E é gostoso. Só que é difícil de tomar assim. Porque quem... Às vezes a pessoa não tem costume de tomar, né? Mas depois se acostuma. Olha quantas sementes, pessoal. Ó, tem que ter muita paciência, ó. Pra tirar a polpa da graviola. Tem muita semente. A semente lembra pipoca. A pipoca aqui no isca, olha. Então, rendeu tudo isso aqui. Eu já volto pra mostrar pra vocês aqui o suco que tá pronto ali. Como que ele fica. O suco é meio liguento, né? Eu falei viscoso, né? Vissoso, viscoso, sei lá. Mas é meio liguento. Olha aqui, vou mostrar pra vocês. Ó. Olha pra vocês verem. Ele fica grosso. E conforme você deixa ele na geladeira, ele vai engrossando mais ainda. É uma liga. Mas é gostoso. Então, esse é o vídeo de hoje. Tirando a polpa da... Graviola. Graviola. Espero que vocês tenham gostado, né? E agora nós vamos aqui degustar o nosso suco. E já tava na geladeira, né? Esse aqui. Meu esposo fez a tarte. Vamos tomar um pouquinho aqui de suco. Vocês estão servindo? Tchim, tchim. Até o próximo vídeo. Tchim. Tchim.